Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. E hoje rapaziada, o nosso Mengão vai estar aí jogando mais uma vez. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal. É isso aí, deixa o seu joinha, ativa o sininho de notificações para que vocês possam ser notificados todas as vezes que o canal DGFLA postar um vídeo. É isso aí rapaziada! E hoje o nosso Mengão vai estar jogando logo mais às 12h30. Vamos estar aí disputando em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Clubes. É isso aí rapaziada! Não foi possível a gente disputar na grande final no Campeonato Mundial de Clubes. Mas estamos aí hoje em busca do terceiro lugar nesse campeonato. É isso aí rapaziada! Ao Arley e Flamengo, não deixem de assistir! E para que vocês possam acompanhar esse jogo de hoje em HD, em boa qualidade, vamos deixar aqui abaixo deste vídeo o link. É para que vocês possam clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada! Vamos deixar aqui embaixo deste vídeo o link. É só vocês clicar nele, vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí! Instagram do Ted Fontes de Almeida. Lá vocês vão poder assistir ao Arley e Flamengo em HD, em boa qualidade. É isso aí rapaziada! Não deixe de assistir o nosso Mengão hoje. Vamos estar torcendo para que possamos ter esta vitória no jogo de hoje. É isso aí rapaziada! Mais uma vez eu peço a vocês, não deixe de se inscrever em nosso canal. É isso aí! Deixar o seu joinha, que é muito importante para o canal DG Flamengo. E ativar o sininho de notificações também rapaziada. Deixe o seu comentário abaixo deste vídeo. Deixe o seu palpite em quantos você acha que vai ficar este jogo de hoje. E daqui a pouquinho a bola já vai rolar em campo. É isso aí! E para você que não tem como assistir este jogo em TV aberta, Vamos deixar aqui um link para que você possa acompanhar a Arley e Flamengo em HD, em boa qualidade. Vamos deixar aqui o link abaixo deste vídeo. É isso aí! É só você clicar nele, que você vai ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada! Lá vocês vão poder acompanhar em HD e em boa qualidade. Mas é isso aí rapaziada! Já vou ficando por aqui. Um forte abraço! Saudações rubro negra!